Olá, meu nome é Cristiane Aquino, tenho 41 anos, sou conselheira, baiana, trabalho na Câmara de Comércio Exterior e hoje vim convidar você, mulher, a prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Não é um bicho de sete cabeças e não há um perfil ideal para passar no concurso. Eu, por exemplo, sou de Salvador, fiz direito e dança, dei aula de balé, fui técnica judiciária para adquirir um bom inglês, trabalhei como au pair nos Estados Unidos e sou casada com um marido que trabalha na iniciativa privada, tenho dois filhos, um com deficiência, que requer cuidados adicionais, sou co-fundadora de uma ONG e presidente do Comitê para a promoção do direito das pessoas com deficiência aqui no Tamaraty. Então, não importa as suas dificuldades e as suas circunstâncias sociais, você deverá se dedicar e, ao adquirir os conhecimentos necessários, passará no concurso. Venha fazer parte desse time!